Eu vou ficar muito veloz no Racing Clicker Até agora eu já dei 4 rebrits como vocês podem ver Mas eu tô quase perto de dar o próximo rebrit Só vamos acelerar aqui o processo da nossa velocidade Porque eu quero ficar muito mais rápido ainda Fiz 84 mil de velocidade Já vamos pegar aqui e bem, acelera aí parceiro E como vocês podem ver, pra eu dar o próximo rebrit Eu vou precisar ter 500 mil de wins Que não é tão complicado E pra melhorar mais ainda, eu vou vir aqui em shopping E eu vou comprar esse aqui de 2x wins E esse de 3x wins Assim, a gente vai multiplicar as nossas vitórias cada vez mais Vamos ver o quanto que eu vou tá ganhando Eu tô com 424 mil Vou passar pelo final e já fui pra 428 mil Muito roubado E parece que quando eu der o rebrit de novo A gente já vai conseguir juntar mais 40% de wins E mais 40% de aceleração É, a gente tá ficando muito rápido E eu tô evitando gastar dinheiro com pets, tá? Eu tô gastando só com... Na verdade, eu nem tô gastando dinheiro Eu só tô correndo, correndo, correndo E ficando mais rápido cada vez mais E eu acho que assim vale muito mais a pena Do que eu ficar gastando dinheiro com pets Por enquanto, já já eu vou começar a gastar Porque dá uma olhada Esse aqui são os pets que eu tenho Não são os melhores Mas quando eu conseguir pet melhor que esse Meu amigo, a gente vai tá muito rápido Mas antes de eu comprar os pets que eu quero comprar hoje A gente vai pegar os 500 mil de wins Pra conseguir fazer o rebrit E deu pra lucrar aqui 447 mil Beleza Será que eu gasto dinheiro com algum pet aqui, cara? Eu acho que eu vou tentar gastar com um pet muito roubado Será que eu gasto? Não tem dúvida Eu tô muito em dúvida se eu gasto ou não Ou se eu dou rebrit já Sei não, eu tô em dúvida o que fazer agora Eu queria muito chegar nesse top 50 aqui Eu preciso fazer 420k O que não é tão impossível pra falar a verdade Eu vou tentar, eu vou tentar Mais uma vez, vamos correr o máximo possível Tá faltando pouquíssimo pra gente dar outro rebrit Eu não vejo a hora Vão ser 4 rebrits no total, caraca E como dá pra ver Eu sou o top 1 desse servidor daqui Isso mostra que eu tô muito rápido E olha só que maravilha, gente Eu tô com 491 mil de vitórias Vamos começar aqui agora sem parar Pra eu tentar conseguir esses 9 mil de vitórias Só nessa corrida de uma vez por todas Porque aí a gente já dá rebrit E eu já começo a juntar dinheiro Pra investir em pets Porque pets também vai ser uma ótima ideia, tá? Uma ótima ideia mesmo Tá, vai começar em 3 segundos Vamos lá e... Bem, eu tô com 4 pets Dá pra eu comprar mais um pet? Eu acho que pra eu equipar mais um pet Eu teria que ter mais robux É, eu tenho que ter 650 Legal Minha velocidade tá começando a acelerar muito E isso é muito bom Porque assim eu vou passando mais rápido Pelas corridas Aê, maravilha Eu acho que se a gente conseguir pegar esses 500k Já vou dar rebrit de uma vez Nossa senhora, o que eu fiz agora? Deu um pulo alto Ô, nossa senhora Tá faltando pouquíssimo Menos de 3 mil Mas o bom É que eu tô chegando de novo na pista final Essa é de 100 Olha lá, já cheguei Com certeza já vou ter o dinheiro certo Pra conseguir dar o rebrit Vai, 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 vai E passei Uhul E vamos lá Rebrit Pela próxima vez E agora pra eu dar rebrit Eu preciso ter 1 milhão Ih, 1 milhão é muita coisa Tá bom Já consegui comprar alguns pets E eu acho que eu vou juntar eles Começando por esse daqui Que é incomum Eu vou craftar 2 Nossa, 12k Se eu conseguisse craftar mais um deles Eu juntaria os dois Além deles Dá pra eu craftar vários desse daqui Como vocês tão vendo Nossa, eu craftei muitos, tá? Tá, esse aqui é a evolução máxima Não dá pra craftar mais, infelizmente Mas olha que beleza Tem pra gente fazer vários e vários crafts aqui, cara Agora eu tenho esse daqui Que ele veio muito bom Que dá pra craftar, inclusive Já vou equipar Esse outro também E seria bom eu conseguir criar um outro desse Mas eu precisaria Ah é? Eu tenho esse raro Mas eu preciso de outro Se eu conseguir outro desse A gente tá feito Ih, rapaz A corrida começou Tá, vamos aproveitar esse tempinho que a gente tem E correr o máximo que der Ah é? Eu posso equipar os dois, né? Esqueci disso Vamos equipar aqui esses dois então Beleza A minha velocidade base Sem eu clicar nem nada Já é 80 mil Isso já é muito bom, por sinal O negócio agora É a gente comprar vários pets E ficar tão rápido Pra conseguir o reboot mais rápido ainda Nossa, eu não peguei nenhuma wins agora Triste Beleza, o que eu posso fazer? É, nada Eu vou ter que esperar agora Pra liberar a corrida E eu começar a pegar as wins pra gente Porque tem alguns pets aqui Mas não vale a pena Inclusive, acho que eu vou até deletar eles Porque eu tô no inventário aqui à toa Beleza Hora de clicar então Ih, rapaz Tem que equipar os pets Calmou Pronto, equipei os quatro E vamos clicar Ó, já tô com 90k, cara Só com os quatro pets aqui E eu nem cliquei direito nessa Só pra avisar, tá? Vamos ver se eu vou pegar a velocidade boa Eita Pega que a velocidade tá 92 mil Com esses quatro pets Quando eu criar esse próximo raro Vai ficar melhor ainda Só pra avisar Vamos só ver como que vai ficar A nossa velocidade Depois que ela aumentar Porque, tipo assim Ela tá no início ainda Ela nem sequer aumentou a velocidade dela E eu tô batendo de frente Com esse Charming God aqui, tá? Que tá em top 1 Tô pertinho dele, véi É, ele começou a distanciar agora É, agora não tem como mais Ele tá muito na minha frente Aí, tamo chegando perto Da velocidade da metade Que é esses 46 mil Aqui de velocidade E vai começar a ficar Um pouquinho rápido Não é tão rápido ainda Mas já vai ficar Bem mais rápido Do que eu tava antes Bem mais rápido mesmo Pronto, tô com 7 mil de vitórias Então toda vez que eu passar ali Eu vou ganhar uns 3 mil de vitórias É, eu só preciso comprar mais um pet E conseguir ver aquele raro Se vier, eu tô com sorte Beleza, já conseguimos Os 10 mil que eu falei pra vocês Já tá ótimo Pra dar repeat Eu vou precisar de 1 milhão Vai demorar um pouquinho, tá? 1 milhão é muita coisa Pode não parecer Mas 1 milhão é coisa demais Mas a compensação A minha velocidade Já chegou no máximo E eu tenho 24 segundos Dependendo Eu acho que até dá Pra gente conseguir Dar mais uma vez de giro Eu tenho 15 segundos Pra chegar até o final Com a velocidade que eu tô Acho que a gente consegue, hein? Aê Tô na última fileira Vai, 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 vai Falei? Ainda vai dar pra chegar no final Chegamos Passamos duas vezes ainda pela vitória Vamos ver se eu tô com sorte Se eu comprar aqui agora E vir aquele raro de 14% Aí a gente cria o nosso patch Vai, vai, vai Vem, vem o raro Vem o raro, vem o raro Uh! Vem o épico Caraca, vem melhor do que eu imaginava Cara, com dois épicos Eu consigo craftar um outro épico E eu tenho 100% de certeza Que esse épico craftado Vai ser bem melhor do que um raro Ou pode vir os dois também Não liga não Vamos ficar aqui de novo Sem parar Bora, 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 bora Até a gente bater o nosso recorde Se eu pegar ou um épico Ou um raro Já vai tá de bom tamanho Porque assim eu crafto o outro melhor ainda Meu novo recorde foi 93 mil Já tá bem melhor do que eu tava antes Vamos correr Porque eu tenho que aumentar Aqui o aceleramento Porque, ó Demora muito pra acelerar E por enquanto Eu tô em segundo nesse servidor aqui Dá pra gente tentar ficar em top Só que esse chamigote Que tá em primeiro Ele é muito rápido, tá? Ele é muito rápido mesmo E ele já deu 6 rebrids Se eu dei 5 Agora dá pra gente abrir Mais dois desse aqui de patch Que eu tenho 20 mil de vitórias Vamos ver Tomara que venha Ou um raro Ou um épico Uh! Incomum, tá? Incomum Não preciso por agora não Pra falar a verdade Vai, 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 vai Me ajuda aí Me ajuda aí, por favor Vem um raro Ai, como Ai, é sacanagem, meu irmão Poxa, eu só queria um rarinho Ih, chegou a hora Finalmente consegui pegar Todos os pets que precisavam Agora eu posso vir aqui E craftar um raro Que foi 14 mil Já é muito bom E eu posso craftar um épico também Que foi pra 15 mil Perfeito Vou craftar outros Que tão aqui Perdidos aqui Vai que a gente precisa Não é que você sabe E até bom que eu não fico Loto alimentar Ux, eu caí do nada Ah tá, é porque acabou Tá bom Aí a gente conseguiu criar vários pets Eu vou usar Esse primeiro que dá 28 mil Esse segundo que dá 18 15 e 14 São os melhores pets Que eu tenho aqui agora, tá Então esse aqui Eu vou parar de comprar Eu vou começar a comprar Esse aqui de 75 mil Que não vale tanta pena E olha que da hora, galera Eu já começo com 96 mil De top speed Eu acho que agora Dá pra gente chegar No 100k, cara Meu Deus Assim com essa velocidade Eu quase tenho certeza Que a gente vai conseguir chegar Aqui no top 50 Pera aí Dá pra gente chegar no top 50 Não tô difícil não Eu tô com 100 mil Eu preciso chegar Pelo menos em 419 mil Haha Eu vou fazer o seguinte, cara Eu vou trabalhar aqui Nesse negócio Pra gente chegar naquele top 50 Pra falar a verdade Nem eu tô difícil Eu tô pensando em até Ativar outro pet O que vocês acham? Tá, primeiro de tudo A gente vai ter que juntar 225 mil Que eu vou gastar Pra comprar um pet E aí Eu vou vir aqui No shopping E vou liberar mais um equipe De pet Que é um pouco carinho 650 Mas a gente vai conseguir Chegar no top 50 Nesse negócio, cara Eu tô confiante demais Tá, demais mesmo Mas vamos por parte Primeiro vamos juntar aqui Nossos wins Que a gente precisa E só depois A gente vê o que fazer Com o que a gente vai estar ganhando Porque eu quero chegar Naquele top speed De uma forma ou outra Só que eu preciso de pets Que me ajudam Porque isso aqui Já ajuda muito Isso aqui Imagina o mais forte que eles Vai ser muito melhor Olha isso Eu tô juntando Muito rápido agora As wins Isso porque a minha velocidade Nem chegou no máximo Meu máximo é 107 mil de velocidade Caraca, eu tô muito rápido Olha a velocidade Que eu passo perto das pessoas Fica vendo, ó Eu vou terminar aqui a corrida E vou começar de novo Olha lá Agora eu vou passar do lado De todo mundo Fica vendo, eu tô passando Olha, não dá nem pra ver, cara O pessoal De tão rápido que eu tô passando eles Caraca, muito rápido O pior de tudo Que eu nem sequer consigo Terminar a corrida, tá Essa é a verdade Caraca, tá muito bom isso aqui Tá muito bom mesmo Eu tô farmando muito, muito Caraca, que beleza É, eu vou fazer isso Que eu falei pra vocês mesmo Eu vou juntar o dinheiro Pra comprar aquele pet De 200 mil Imagina eu dou sorte E pego um pet raro ainda Aí eu tô mais perfeito ainda Aqui, ó Esse que eu quero pegar Esse de 225 mil Se eu der muita sorte A gente pega esse aqui de 0.2 Imagina eu pego E agora chegou a hora Que eu tô com muita dúvida Do que fazer Porque eu tenho Quase um milhão de wins Eu posso literalmente Dar Rebirth Que vai aumentar As minhas wins E a aceleração Ou eu posso comprar pets Que também vai valer a pena Mas o que eu tô pensando Eu acho que eu vou É, eu vou dar Rebirth Porque Rebirth Eu vou ficar bem mais rápido E creio eu Que vai valer muito mais a pena No meu futuro Porque o pet eu posso comprar depois Agora as wins demoram muito Vamos só ver Qual a velocidade máxima Eu vou conseguir chegar agora Então em 3, 2, 1 Vamos começar a clicar Sem parar Pra gente farmar muito mesmo Vamos clicar aqui O mais rápido possível Vai clicar mais rápido mesmo Vai dar pra gente chegar Muito longe dessa vez Cara, eu tô clicando O mais rápido possível E aí a gente conseguiu chegar Em 124 mil Muito bom Tá, muito bom mesmo Eu ainda tô um pouco longe De chegar no top 50 Do mundo desse jogo Mas se a gente continuar Jogando assim Eu acho que dá Eu acho que já já vai dar Olha só, um cara querendo fazer troca Deixa eu ver aqui O que ele quer trocar com a gente Vamos ver o que ele vai colocar aqui É, se bem que ele não tem nada Que não interessa não Vou falar a verdade Ele colocou 1 de 9k Eu vou colocar 2 de 4 E 1 de 2 Aí, será que ele vai querer trocar? Porque se não eu não troco não Eu acho que ele vai recusar Olha, ele aceitou Caraca Como que ele aceitou isso? Acabei de fazer uma troca Que valeu muito mais a pena Tipo, eu não perdi nada Eu ganhei só 1 de 9,9 Eu não vou usar Mas pelo menos foi uma troca boa Eu tô aqui correndo sem parar Porque eu quero juntar esses 1 milhão Pra dar rebirte de novo E agora, meus parceiros Vai aumentar tanto a nossa aceleração Quanto as nossas vitórias Assim vai ficar muito bom Rapaz Olha o tanto que eu tô rápido Pera aí E por isso que eu tô devagar Olha isso Eu tinha tirado os pets Caraca, eu tinha quase esquecido disso Aê, agora a velocidade normal voltou Vai dar pra gente conseguir Nessa mesmo Os 1 milhão Cara, olha que legal O tempo tá quase acabando E eu nem sequer Consegui terminar a velocidade total Que eu tenho Que é 126 mil Acho que nem vai dar pra chegar Porque é muita coisa Eu tô muito rápido Vai, vamos lá Acelera, passa aí meu parceiro Vai, corre o mais rápido possível Eu tenho só mais 15 segundos Pra fechar de novo Vamos lá, vamos lá, vamos lá E faltam só 10 mil Pra eu dar rebirte de novo Tá quase Eu acho que com essa velocidade Talvez eu ainda consiga terminar a corrida Em 4, 3, 2, 1 Ainda consegui Caraca, ainda consegui terminar Pela quarta vez a corrida E ficou faltando Só 7 mil pra gente juntar Vamos ver agora Qual o recorde eu vou chegar Da última vez foi 126 mil Vamos ver agora Até onde eu vou chegar Nossa, agora eu fui bem menos longe Do que a última vez Eu acho que eu cliquei bem menos Mas tá bom O que importa é que agora A gente vai conseguir juntar Aquele 1 milhão Que eu falei pra vocês E novamente Eu tô topiando o servidor Com esse 1 milhão Vai trazer muito benefício pra gente Já já vocês vão ver Só vou esperar juntar O que a gente tá precisando E aí eu vou apertar aqui em rebirte Caraca, vai aumentar 50% dos dois Isso é muito bom mesmo Será que tem um limite de rebirte Que a gente tem que chegar? Ou não tem limite? Não sei pra falar a verdade Só sei que minha velocidade Tá demorando muito pra acelerar Tem alguma coisa que acelere Esse aceleramento aqui? Acho que deve ter É, rebirte parece ser a melhor opção Pra isso acelerar mais rápido E olha aqui embaixo Tô quase acabando Essa linha rosa E foi Tá, a gente conseguiu Só 996 mil Legal Eu achei que ia dar pra conseguir 1 milhão agora Mas não, ainda não Tem que pegar mais 4 aqui Vamos lá Eu só preciso chegar mais uma vez Ali no final da corrida Beleza 999 Cara Literalmente falta menos de mil Olha isso aqui Tá contando certinho Vamos fazer a contagem regressiva 4, 3, 2 E vai acabar Agora Beleza Pela primeira vez Eu consegui juntar Literalmente 1 milhão Que eu vou gastar tudo aqui agora Em rebirte Pronto Gastei E a próxima vez Eu vou gastar 5 milhões Mas pelo menos agora Eu tenho mais 50% De aceleração E 50% de wins Ó, eu vou terminar uma corrida Pra vocês verem o quanto Que tá bom agora Em pouquíssimo tempo Eu vou recuperar tudo isso Que a gente perdeu E nessa corrida Que eu acabei de perder Eu já consegui juntar 5 mil de vitórias Mas também com essa velocidade Que a gente tá Olha isso Eu tô muito rápido Agora O nosso próximo rebirte Vai custar 5 milhões Que a gente vai estar juntando Tudo